Música A Prefeitura de Bragança Paulista promoveu a solenidade de lançamento da nova edição do Prêmio Educador Nota 10. Essa premiação tem por objetivo contemplar os profissionais da rede municipal de ensino que mais se destacarem pelo trabalho inovador, criativo e transformador, visando a melhoria dos processos educacionais. O evento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado no Jardim Santa Rita. E o repórter Angelito Neto acompanhou. Ouvi aqui o professor Amor e Sodré da Silva, prefeito de Bragança Paulista, falar da importância deste projeto Educador Nota 10. É, sem dúvida Angelito, hoje como prefeito e como educador também, apesar de não estar mais ativo, né, já me aposentei, 35 anos militando na área educacional do Estado de São Paulo, tive o privilégio de hoje estar aposentado e hoje como prefeito de Bragança Paulista. Quero aqui agradecer o Claudio Moreno por sua iniciativa deste projeto de lei, onde nós focamos o educador Nota 10. Esperamos que a nossa rede municipal de ensino, através dos nossos diretores, coordenadores, supervisores, professores, possam, né, fazer um projeto onde esse projeto será avaliado por uma comissão já nominadas, que escolherão os melhores projetos para poder, então, levar o nome de Bragança Paulista, só não no Estado de São Paulo, mas em nível de Brasil. Como bem falou a professora da FESP, né, a Olinda, e também o Tom, que um dos professores que ganhou Nota 10 de educadores em anos anteriores, e no nível mundial, foi do Brasil. Então nós esperamos, né, que um dos nossos professores, ou coordenadores, ou diretores, possam também ter esse prêmio, que é um grande prêmio, né, Nota 10 como educador, que nos representar, não só em nível nacional, como também fora do Brasil. Então, mais uma vez, quero aqui agradecer a Secretaria de Educação, em nome do professor Adilson, agradecer todos os professores, diretores, supervisores, coordenadores, a imprensa, que está aqui conosco, a equipe, que foi nomeada, para poder, então, junto, para poder avaliar os projetos, que é uma pessoa que representa a FESP, a professora Olinda, o Tom, e a Enfenberg, que representa a ASIS. Então, mais uma vez, parabéns a todo sucesso. Vamos começar com a vereadora Gi, que representa também o deputado estadual Edmir Chedid, no lançamento, aí, de mais um professor Nota 10. Com certeza, um projeto muito importante, de autoria, aí, do então vereador Cláudio Moreno, e que tem o total apoio e incentivo, tanto do deputado estadual Edmir Chedid, quanto do prefeito, professora Maurício Odré, que trouxe, novamente, a edição do educador Nota 10. Um projeto, como eu já disse, é muito importante, um projeto sócio-educacional, porque ele visa, não só incentivar os educadores, no sentido de apresentarem projetos, mas também de envolver os alunos e toda a comunidade. Isso é um trabalho louvável, que a Educação de Bragança vem fazendo, geralmente, e que, com esse projeto, com esse programa, visa só enaltecer todo esse trabalho, despertar a criatividade, enfim. E eu, como vereadora, também apoio, integralmente, esse projeto. O Tom Ferreira, ele é do FAS Educação e faz parte da comissão avaliadora. Tom, qual a importância deste prêmio para o professor? Primeira coisa é fazer a valorização do professor, no sentido dele enxergar o trabalho que ele já faz em sala de aula, como algo transcendente, não só pedagogicamente, mas também socialmente, economicamente, para o município de Bragança. E mais do que isso, hoje nós temos outros prêmios, a nível mundial, por exemplo, o Global Teacher Prize, que é o Nobel da Educação, onde os professores se inscrevem para poder ser reconhecidos pelos projetos que desenvolvem nas redes. Bragança pode ter um professor inscrito nesse projeto mundial, como nós já tivemos outros professores brasileiros que ficaram nesse projeto, e reconhecido mundialmente, inclusive ganhando Barbie, inclusive. A Barbie brasileira, que representa professor no Brasil, ela é da professora de Campinas, da rede municipal de Campinas, chama Doane, que ficou entre os dez melhores professores do mundo. Ganhou o prêmio como os dez professores melhores do mundo. Bragança pode ter um professor entre os dez melhores do mundo. Essa iniciativa que começou com a Doane, com a Débora Garofalo, começou em projetos como esse que a prefeitura está fazendo. A prefeitura das cidades dela começaram a fazer esses projetos no município, elas se destacaram nesses projetos e se inscreveram nesses projetos mundiais, tendo hoje esse reconhecimento. Hoje a Débora Garofalo está na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, a Doane está com essa vultuosidade conhecida nacionalmente, fazendo palestras, trabalhando com a educação, e começaram tudo, a partir de onde? De um projeto que inscreveram no município delas. Então, não precisa nem falar mais nada qual é a importância do professor de Bragança Paulista participar dessa iniciativa, para de fato ter esse reconhecimento a nível nacional, mundial, e para fora falar do que faz dentro da cidade da terra da linguiça. Ouvir aqui o Secretário Municipal de Educação, o professor Adilson Condesso, vai falar para a gente como é que irá funcionar a edição do Educador Nota 10 deste ano. Primeiro dizer que nós fomos muito felizes em retomar essa linda premiação, que valoriza o trabalho e dá oportunidade de visibilidade ao trabalho realizado pelos professores, pelos diretores e diretoras, gestores das escolas, coordenadores, ou seja, toda a equipe que trabalha com a educação e é da área de docência. Na verdade, hoje foi o lançamento oficial, o regulamento já foi publicado na imprensa municipal, na semana passada, por força de legislação, mas você sabe que imprensa oficial só os técnicos, como eu, fazem a leitura. Então agora nós vamos distribuir o regulamento, ainda hoje, para todas as escolas, a íntegra do regulamento, contendo todos os regramentos. São projetos educacionais, técnicos, então tem toda uma questão de formatação, tipo de letra, uma coisa bem assim detalhada, e então precisa acompanhar lá no regulamento. A partir do prazo, começa agora as inscrições dia 3 e vai até setembro, então dá tempo do pessoal preparar com calma, com tranquilidade, para que depois a comissão julgadora, a igreja comissão julgadora, composta por um professor pós-graduado universitário, que é o Tom Ferreira, pela professora, pela Henriette Effenberg, da ASIS, a ASIS aceitou essa parceria, e a professora Olinda, da FESM, três profissionais que não atuam na rede, tem total isenção e um cabedal de conhecimento totalmente adequado para avaliar esse tipo de projeto. Esperamos que tenhamos muitas inscrições, porque os nossos professores e professoras desenvolvem trabalhos brilhantes, maravilhosos na área de alfabetização e na área de preparo para o fundamental 2, o ensino médio. Então, precisamos dar visibilidade, primeiro por reconhecimento, e depois para que outros colegas tenham a oportunidade de conhecer e aproveitar trabalhos de excelência que ajudam na formação dos nossos jovens bragantinos. Como educador, como que o senhor avalia este projeto? Essencial. Maravilhoso, nós já conhecíamos, porque nós temos a editora Vitor Tivita, que era da Abril Cultural, sempre teve o professor Nota 10, é tradicional, desde quando eu era estudante já existia o professor Nota 10, e o Cláudio Moreno teve essa ideia de trazer adequado à nossa cidade, à realidade bragantina, o professor Nota 10 do município de Bragança, quando ele veio em 2017, juntamente com a ideia dele, o projeto dele, e o apoio pedagógico do projeto foi feito pela equipe aqui da Educação, e a Câmara Municipal aprovou, e depois nós começamos a desenvolver. Parou por causa da pandemia, tudo parou por causa da pandemia, né, e agora nós podemos fazer a edição 2023, que eu espero, e de coração eu tenho certeza que terá muito sucesso, e uma receptividade dos educadores bragantinos muito grande. Quando será o encerramento do Prêmio Educador Nota 10? É, as inscrições terminam em setembro, depois tem a avaliação, todo o projeto pela comissão, e nós pretendemos, estamos vendo se vai ser viável em termos de tempo, a agenda da Câmara, porque a legislação fala que a premiação é na Câmara Municipal, e nós, para o dia, na meados da semana do dia do professor, em outubro. Vamos ouvir o ex-vereador e radialista Cláudio Moreno, que é o autor do projeto Educador Nota 10. Vamos aí para a edição de 2023, né, Cláudio? Pois é, Maia, amigos, olha só, inicialmente a gente começou como professor nota 10. Atendendo a solicitação do grupo da educação, a gente incluiu também os diretores, coordenadores, para que se transformasse em educador nota 10. Fizemos a modificação na lei, realizamos as duas anteriores, foram para a profissão nota 10, e agora esse vai ser o primeiro que envolverá os coordenadores. Eu queria destacar aqui que é muito importante que esse pessoal que esteve presente hoje nessa solene possa incentivar cada escola a que os professores, que têm vários projetos interessantes, que a gente tem conhecimento, que estão em andamento na rede, que eles se inscrevam. É necessário fazer a inscrição. Depois que fizer essa inscrição, período que foi já divulgado aqui para todo o pessoal, aí sim nós teremos a avaliação desses projetos. E também eu estava conversando há pouco com o professor Maurício André e também com o professor Adilson Condesso, para a gente divulgar bastante, melhorar a premiação, para que nós chamemos a atenção de toda a rede municipal. Afinal de contas, esse trabalho é apresentado para mais de 15.600 alunos, a rede de Bragança tem mais de 2.100 funcionários, então eu acredito que esse prêmio precisa se manter forte como se iniciou. Essa é a minha solicitação a todas as pessoas ligadas às escolas, para que as inscrições sejam realmente realizadas. Claudio, como é que surgiu a ideia? Ó, nós, eu sempre tive vontade de fazer com que fosse reconhecido o trabalho de meditocracia dos professores, aquele pessoal que tem sempre um projeto diferente. Além de dar o currículo normal, apresenta alguma coisa. E surgiu essa coisa de aulas em tempo integral, oficinas sendo muito necessárias, algo fora do currículo ali. E a gente falou, puxa vida, como incentivar essas pessoas? Vamos colocar um projeto onde nós tenhamos essa premiação e possamos fazer com que essas pessoas se interessem a participar com coisas criativas. E conversando com alguns professores amigos, eles falaram, Claudio, olha, já existe prêmios que são realizados no Brasil. O Educador Nota 10, inclusive, tem uma parceria hoje com a Unicef, com as organizações do globo, faz a nível nacional, nós adaptamos para a Bragança e começamos a fazer o Professor Nota 10. Agora, o Educador Nota 10 é no mesmo nível desse que é feito em todo o país. Então, é por isso que a gente quer reconhecer o trabalho de cada professor que trabalha na rede de Bragança. Já tem a premiação ou não, Claudio? Alguns prêmios já foram divulgados na organização hoje, mas eu estou solicitando ao Professor Maurício Soderé que a gente segure um pouquinho para poder reforçar mais ainda essa premiação e isso deve ser feito nos próximos dias.